Ae, DG, parae, tira essa corneta, joga uma viola e mistura com o beat Agora, moleque, vai que horinha Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Ela doida, doida, doida de balinha Ela doida, doida, doida de balinha Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Ela doida, doida, doida de balinha Ela doida, doida, doida de O pirulito na boca, adrenalina postante tomando Água vermelha virada, postante estando Essa novinha louca, tá toda pirata Essa novinha louca, tá toda pirata De pirulito, água vermelha e muita bala De pirulito, água vermelha e muita bala Parou? Toma mais um, neguinho O pior é quando bate aquela lombra na gente A gente dança, dança, dança e não sente A gente dança, 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 dança e não sente O pior é quando bate aquela lombra na gente A gente dança, dança, dança e não sente A gente dança, 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 dança e não sente Qual foi? Não aguenta mais não, neguinho Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Ela doida, doida, doida de balinha Ela doida, doida, doida de balinha Ela doida, doida, doida de balinha Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Eu me bati com a louca, louca de anolvinha E ela doida, doida, doida de balinha Ela doida, doida, doida de... O pirulito na boca, adrenalina postante tomando Água vermelha virada, pista, pista Essa novinha louca, tá toda pirada Essa novinha louca, tá toda pirada De pirulito, água vermelha e muita bala Parou? Toma mais um, neguinho O pior é quando bate aquela lombra na gente A gente dança, dança, dança inocente A gente dança, 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 dança inocente O pior é quando bate aquela lombra na gente A gente dança, dança, dança inocente A gente dança, 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 dança inocente Qual foi? Não aguenta mais não, neguinho Eu me bati com a louca, louca de anolvinha Eu me invadi com a louca, louca de uma novinha Ela doida, doida, doida de balinha Ela doida, doida, doida de balinha